E agora a gente vai falar sobre cinema. Eu tenho uma dica pra você que está acompanhando o Fala Minas, hein? Entre os dias 22 e 25 de agosto, a cidade de fama no sul de Minas vai receber a sétima mostra de cinema de fama com o tema Ancestralidades e Representatividade no Cinema Brasileiro. Serão mais de 40 filmes nacionais e internacionais. E o evento é de graça. Pra contar melhor pra gente sobre esta programação, a nossa entrevistada de hoje, ela que está aqui com a gente via internet, a produtora cultural e diretora da mostra de cinema de fama, Ariane Ribeiro. Seja bem-vinda ao Fala Minas. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, gente, falando um pouquinho, né? Sobre o cinema e sobre arte com vocês aqui. Pois é, eu já quero que você me conte, né? Essa mostra que chega aí, a sua sétima edição, não é isso? Sete anos já, né? Que a gente vem nessa construção de desenvolver o cinema brasileiro, né? No nosso sul de Minas, no nosso Lago de Furnas, pro mundo, né? Nós temos participações aí internacionais, tivemos mais de 2.800 filmes escritos, então a gente está com muita expectativa pra essa sétima edição. Agora, olha só, você até me corrige, tá? Mas são 44 filmes nacionais e internacionais, né? Tem filme aí do Irã, Polônia, Colômbia, Suíça, Itália, China, Portugal e também estados brasileiros como Minas, Paraná, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul e tantos outros. Me conta um pouco mais, é muito filme, me fala um pouco sobre essa programação, Ariane. Pois é, na programação a gente teve uma curadoria muito especial, né? Que preocupou muito, né? Em trazer a diversidade pras telas aqui, né? Nossa, trazer filmes, né? De todo o Brasil, então nós tivemos, nessa quantidade de escritos, nós tivemos a possibilidade, né? De abranger esse número grande aí de estados. E o mais bacana é que vão estar, né? Mais de 15 realizadores vão estar, né? Aqui em fama pra assistir junto com a gente, na telona, os seus filmes. Agora, qual que é o objetivo aí desse festival? Dessa mostra, aliás, né? É de valorizar, né? Expandir e formar a plateia, né? Pros nossos filmes brasileiros. Nós temos aí, né? Também nos filmes regionais, né? Porque nós temos a mostra mineira. Então, a gente também tem valorizado muito, né? A indústria do audiovisual mineiro, né? Tem crescido. Então, nós estamos aí nessa função, né? Que muitas vezes, na maioria das vezes em Minas Gerais, nós não temos salas de cinema. E de cinemas que passem, de fato, né? Filmes brasileiros que retratem a nossa realidade, a nossa cultura. Então, nós estamos fortalecendo cada vez mais a excepção de filmes brasileiros. Que vem subindo, né? Que vem subindo, né? Exponencialmente. É a quantidade, qualidade, né? Então, a gente tem assim... A gente vê, né? Que em todos os lugares, né? Que o filme brasileiro fora daqui, ele é exibido, né? Ele é premiado. Então, a gente está nessa função aqui no sul de Minas. De trazer e fazer essa troca, né? De culturas por aqui. Agora, eu quero que você me fale do tema aí, ó. Ancestralidades e representatividade no cinema brasileiro. Você até já falou aí dessa questão cultural, que é muito importante, né? Termos filmes aí do Brasil para que mais pessoas possam assistir. Me fale um pouco deste tema. Pois é, a gente traz aí, né? Dando todos os holofotes, né? Para essa ancestralidade, né? Para esse recorte, né? Da cultura da matriz africana. Então, acho que é mais do que fundamental a gente discutir, a gente trazer pessoas que estão com esse tema, pessoas que têm essa representatividade, para que cada vez a gente possa sair desse comum, né? De não ter quem, de fato, representa o nosso Brasil nas telas e dentro da cadeia produtiva da audiovisual. Agora, olha só. Dentro aqui da programação, nós temos, então, a abertura, né? A cerimônia de abertura que vai ser amanhã, dia 22, às 7 horas da noite. Isso ao ar livre, né? À beira ali do Lago de Furnas, nessa cidade maravilhosa que é fama. Acesso, né? Gratuito, né? Todo mundo pode chegar lá, pode participar. Teremos aí a apresentação cultural da Tenda de Umbanda e Candomblé, Maria Baiana de Aguiner, acompanhada pela Orquestra Filarmônica de Varginha, com a exibição do curta O Sagrado. Não é isso, Ariane? Pois é, olha só. Durante esses quatro dias, a gente faz a praça, né? Que é tão referência para Minas, né? Como esse palco mesmo de filmes, de encontros. Então, a gente tem dentro da prova da cidade de fama, o terreiro da Mãe Cida, que é um patrimônio cultural de Minas. E ele vai estar sendo acompanhado pela Filarmônica de Varginha. Então, vai ser uma abertura muito significativa e representativa para essa mostra. E depois a gente tem esse filme, né? Que também traz toda a ancestralidade, que é o filme feito pelo projeto, que é o filme de bairro, que chama O Sagrado, que também retrata essa própria tenda de Umbanda e Candomblé da Mãe Cida, que ela está localizada em Entrefama e Alfenas também. Então, vai ser uma noite muito, muito especial, né? Com muitos convidados. Então, a expectativa está muito grande. Se você puder também me falar das oficinas gratuitas, né? Que vão rolar aí ao longo da mostra. Pois é, a gente tem duas oficinas aí. Uma, inclusive, é com a Selma Vasconcelos, né? Que sempre tem participado das nossas edições, já veio por outras três edições. E esse ano está sendo muito simbólico também, porque ele completa 50 anos de carreira. Então, a gente tem o Casarão Paradiso, que é em homenagem ao Anselmo Vasconcelos, né? E ele traz essa oficina dele, né? De criação de audiovisual. Então, acho que vai ser bem, bem bacana. Tem bastante inscritos e é todo gratuito. E também a oficina de poesia de guardanapo, né? Que a escritora Leica Uê, ela traz essa oficina que é super conceitual e desenvolve roteiros, desenvolve poesia, junto com quem faz a oficina. E todo o evento, ele é gratuito, né? Ele é aberto e sem nenhuma taxa. Agora, Ariane, como que é a divisão? Tem lá a amostra mineira, tem a amostra fama e também tem a amostra animação, não é isso? Isso, a gente divide por sessões, né? Então, cada dia, a gente tem a sessão da amostra mineira, da amostra fama, da amostra animação. E sempre a partir das 19 horas, em praça, a gente é consistente de tapete vermelho, as cadeiras... Ah, é uma coisa bem chique, bem a cara de fama mesmo, né? Tem que ser. Mas do nosso jeitinho, né? Acolhedor, do nosso jeitinho mineiro, uma tela de 10 metros, uma telona que a gente põe na praça, em frente à Igreja Matriz, né? A gente usa a escadaria também para poder receber os espectadores. Então, assim, é uma festa mesmo, assim, nessa paisagem que é o nosso Largo de Furnos, né? Agora, como que tem... Tem uma premiação também, né? Eu queria que você me falasse um pouco mais. Pois é, a gente tem o troféu, né? Que é o prêmio da amostra e esse ano nós estamos com uma novidade, que é o prêmio Cardume. Então, além das premiações de melhor filme, né? De cada amostra, nós temos também escolhido pelo pessoal da Cardume, que é um streaming mineiro, né? Que está vindo com tudo aí, que tem só filmes mineiros. E vai estar aqui para poder escolher, né? Qual o filme vai ser premiado. Vai ter uma premiação em dinheiro e também para eles serem exibidos dentro desse streaming, sabe? Então, é muito bacana. Eles vão estar aqui para entregar esse prêmio especial nessa edição. E no domingo tem aí a presença ilustre, né? Do ator e diretor Fabrício Boliveira também, que é o grande homenageado dessa edição, né? Ah, pois é. Essa é a parte especial da amostra, que a gente trabalha com as homenagens. E nada, assim, mais especial do que ter em fama o Fabrício Boliveira representando tudo isso que a gente está trazendo para essa edição, né? E sendo homenageado por nós e por todo mundo que vai estar lá assistindo e vendo essa comemoração. Excelente ator. Ariane, eu queria que você deixasse um convite, né? Para quem está em casa nos acompanhando. Eu até peço, né? Se possível, os meninos aí da nossa produção para colocar o site, que é o www.mostrafama.com.br Tem todas as informações da programação dessa supermostra. E Ariane, eu deixo com você o convite aí para quem está em casa poder participar. Que é tão pertinho, né? Quem está aqui no sul de Minas, região de Alfenas, Vardinha, todo mundo é convidado. Pois é, perto, é fácil o acesso, né? Fama por si só já é um convite todo especial. Então, gente, de 22 a 25 de agosto agora, de quinta a domingo, né? Todo mundo é muito bem-vindo para dividir um pouco com a gente, né? Essa nossa cultura, esse nosso fazer cinematográfico na telona. Então, vem ver cinema, vem para a praça. Tem pipoca, tem algodão doce. E tudo isso, né? Gratuito na Praça Matriz da Cidade de Fama. Espero todo mundo aqui, hein? É isso aí. Convite feito, né? Ariane Ribeiro, diretor, então, da Mostra de Cinema de Fama. Muito obrigada por ter estado aqui com a gente no Fala Minas, viu? Eu que agradeço, viu? Espero vocês aqui também, tá bom? Até! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.